Acho que há um conhecimento maior daquilo que nós queremos, da parte dos jogadores em relação a mim, às minhas ideias, àquilo que eu quero para a equipa. Houve claramente um ajuste, estou a falar em termos de estrutura, houve um ajuste. E depois foi os jogadores interiorizarem aquilo que nós queremos, porque eu digo sempre, o futebol é muito simples, muito simples. Há uma baliza para atacar e uma para defender. E quando a equipa tem essa consciência, esse equilíbrio, estamos mais perto de ganhar, que é o nosso grande objetivo. Os dados são bons dos últimos jogos, mas se não continuarmos, lá entramos outra vez nesse tema e nessa discussão, onde para nós treinadores não nos deixa nada satisfeitos. Essa consistência tem que ver com os resultados, os resultados ultimamente associados a boas exibições, e é isso que queremos fazer e continuar. O espírito é fantástico do grupo de trabalho, muito unido, cada vez mais a conhecerem-se mais e melhor uns aos outros, o que é importante, não só dentro do campo como fora dele. E isso obviamente me deixa satisfeito como treinador. Nós esperamos uma deslocação difícil dentro do histórico que é jogar no São Luís. E este ano penso que o Farense conseguiu, depois de alguns anos afastado da nossa Primeira Liga, conseguiu como equipa uma consistência muito interessante, uma equipa muito equilibrada, difícil, difícil de frontar. Já o estádio, por si só, é tradicionalmente difícil. E o Zé Mota tem feito um excelente trabalho à frente desta equipa, desde que subiu de visão. Tem conseguido, ao longo do campeonato, evoluir de uma forma muito interessante. E espera-nos um jogo difícil, que somos nós que temos que descobrir o que fazer para trazermos lá os três pontos. Em relação à opinião, obviamente tenho opinião. Eu, como trabalhador do Futebol Clube Porto, sendo presidido por um presidente que nos últimos 40 anos ganhou o presidente mais titulado do mundo. E também, para que estas várias candidaturas haja o debate de ideias, de propostas que cada um tem, é sempre produtivo para o clube, para a vida do clube, sem dúvida nenhuma.